Música Fala galerinha, beleza? Aqui fala o Paulo e hoje galera estamos aqui Voltando com o canal, desculpa ai galera Que toda vez eu faço essa famosa frase Que eu fiquei inativo no canal Mas o importante é que eu estou de volta aqui E hoje eu vou gravar galera Um jogo que até hoje eu não gravei no canal Que o nome é o Death O famoso Death com a nova DLC O rei dos possíveis Se eu não me engano é É o rei dos possíveis mesmo Então bora lá E vamos ver o que vai dar Eu estou jogando um mata-mata aqui Online a causa Enfrentando Enfrentado Um negócio assim E bora lá Por level 34 Vamos ver o que vai dar assim Só pra avisar galera Eu sou muito ruim nesse jogo Desde que eu sou Eu acho que eu sou muito apelido Ai observatório Cego Daia Moridiano Esse jogo é muito maneiro Galera Tem vários planos Várias missões Se vocês quiserem Comente ai Pra eu fazer missões E tal Pra vocês gostarem Ou então Eu continuo só com o modo online Que é muito foda E eu preciso evoluir muito no level 9 Pra chegar no level 40 Eu tenho no level 54 Comprei o jogo ontem Só comecei a jogar hoje Já sei um pouco do jogo Tá aqui na granada Que ali já Eita caraca Vou subir Vou subir Tem um cara aqui Pô é velho Olha o cara Mano Tem uns caras que são muito viciados Galera Aí porra Fico sem chance Com outros caras Mano Sem chance nenhuma E especial Olha o meu especial Matei um Matei dois Matei três Matei um galera Matei um corpo a corpo Mano Moçocão Eu tô indo bem galera Pra não que não dá pra ver o frag aqui Só dá pra ver o control som Mas pelo que eu vi ali Matei bastante O jogo tá muito interessante galera Eu faço agradecer Parece que é um novo jogo Também que eu Fala verdade Eu nem joguei antes de agradecer Mas Quem jogou Sabe disso Do jeito que eu falo Espero que isso aqui Dê bastante views Porque por eu estar inativo No canal Eu perdi Eu perdi Bastante visualização Não inscritos Mas visualizações em si Eu espero que vocês voltem A assistir meu canal Divulguem bastante aí Porque eu preciso mesmo Da ajuda de vocês E não é Eu não parei por preguiça Galera É por falta de tempo Beleza E eu sempre fui informando Aqui pra vocês Porque eu Não tô postando o vídeo Mas eu estou falando aqui Com vocês galera Eu tô conseguindo Jogar bem pra caramba Não sei se me deu uma sorte O que eu tô falando Espero que tenha bastante Márcio Nesse vídeo Toma Toma Nossa galera Eu tô aprendendo A jogar bastante Com esse jogo Foi um Foi dois Morri Nossa galera Eu tô jogando Muito Mano Espero que o áudio Fique bom Que eu não Tô ligado Como é que tá o áudio De tanto tempo Que eu não gravo Ah Pra manter vocês aí Informado Caso vocês não saibam Eu lançou uma atualização Agora pro Playstation E atualizou bastante O PS4 Tem umas coisas Que eu não achei Muito relevante não Mas São boas Mano Tem gente Primeira vez que eu Jogo com gente Do level 27 Online Que sorte Que eu joguei com ele Porque Se eu jogasse só Com o level 40 É tomar um pau bonito Foi de ralo Tira na cabeça E Super Errou Errou pra eles Olha lá Morreu um Cadê Cadê Morreu dois Nossa Quase que eu mato dois Mais dois Caraca Eu acho que eu vou ficar positivo Galera Deve ser a segunda vez Que eu vou ficar positivo Nesse jogo É bem difícil Pra eu conseguir Porque Ele é bem difícil Pra mim Complicado Porque eu não tenho armas Tão boas Igual esses caras Nossa Galera Mano Olha só Eu Parece que eu sou level Alto Tudo Mas não é Porque eu usei um bagulho Aqui Que chegava na level 25 De primeiro Então por isso Que eu sou um pouco Nudo Mesmo que eu level Alto Mas eu tô indo bem Nessa partida Né galera Merece um like Aí ó Ali Olha ali Vem sobe aqui Véio Nossa Eu perdi Bastante Quilo ali Matei um Nossa Não matei isso Eu ia dar-lhe uma porrada Só que nem deu tempo Eu consegui matar um Com o corpo a corpo Nesse jogo Pelo menos Eu sou bom demais Eu sou bom demais É L Gameplay na via Se tivesse pra criar um Clã Aqui Essas coisas Eu ia criar um Do meu canal Galera E os meus inscritos Iam poder participar Tudo isso Ah Eu esqueci de falar Que Aqui tem classes E tal E eu sou titã Beleza Nossa Já falta um minuto Já tá acabando Eu vou pegar o super Aqui Quando eu chegar Perto de gente Ali 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 Ó Olha lá Double Matei 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 um Pelo menos Beleza Bem mole Eu peguei ali Mas Alguém me matou Poxa Não percebeu Os caras são muito fortes Eu com especial Os caras conseguem me matar Tô só de longe aqui Nossa Mano Esse cara aí Também é mó trouxa Demorou pra caraca No meu canal Estranho Tô vendo muita sorte Tô vendo muita sorte De De tá jogando bem Na primeira gameplay Que eu faço de De 10 Nossa Que vacilo Olha isso Será que dá pra Ah Supercarregado 20 segundos Dá pra fazer um estraguzinho Será que dá pra matar alguém? Dá Matei um Matei dois Matei três Caraca Vencemos Galera Nossa galera É aí Fiz uma gameplay Muito clara Pra vocês De 10 Espero que vocês tenham gostado Deu um like Compartilhe Me ajuda a divulgar o canal Mesmo galera Anima personagem E espero que vocês gostem Comente aí se vocês quiserem Que eu faça missões e tal Olha lá galera É 18 velho Que eu matei Eu não gostei porque não dá pra ver as mortes Eu acho Se der Depois eu falo Ah Eu acho que é aqui Não Pior que não Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa eu mostrar aqui Eu vou lendo o boneco Tudo Não é preciso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Até a próxima Valeu Tchau